A distância não apaga a nossa história O tempo não te leva da minha memória Mas tu não estás aqui Não estás aqui Mas Seguindo a pensar sem nós Que queres ouvir a minha voz Por mais que digas Que me consegues esquecer Sei que tens medo De para sempre me perder E vai ser tarde Quando disseste que tens saudades Vai ser tarde Não fui eu que disse para De ir-se embora Mas no final tu já fizeste a tua escolha Para tu não estares aqui Para tu não estares aqui Mas Sei que ainda pensas em nós Que queres ouvir a minha voz Por mais que digas Que me consegues esquecer Sei que tens medo De para sempre me perder E vai ser tarde E vai ser tarde Não disseste que tens saudades Vai ser tarde Por mais que digas Que me consegues esquecer Sei que tens medo De para sempre me perder E vai ser tarde Quando disseste que tens saudades Vai ser tarde Vai ser tarde Tarde demais Tarde demais Tarde demais Tarde demais